Há uns anos que faço bailes e já toquei em tanto lugar É sempre igual quando chega e dizem Para lá agora hoje vai passar A experiência e o magia E também amei assim A volta nova puxa rápido Como a curva que se tira no jardim E quando chega a hora cá Eu vejo que tenho perdão A volta nova puxa nem dói Os meus Deus não tem a exaustão Tem 50, 60, 60 A volta nova puxa Tem 50, 60, 60 A volta nova puxa sem morar Tem 50 anos que eu não sei A volta nova puxa A volta nova puxa Quero estar aqui a mais não Ai, aguenta por isso É uma aguenta, aguenta A volta nova puxa A volta nova puxa